Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Pra você que não me conhece, eu me chamo Leonardo. Gente, Claudia Leite acabou de lançar o seu novo single, intitulado Samba Lento, em parceria com o Joey Montana. E eu estou muito ansioso e curioso pra ver esse clipe. Eu vi um pouco do trailer e é um clipe que eu senti assim com... bem profundo, né? Ela passou assim uma coisa bem simbólica. E eu estou muito ansioso pra ver o que foi que ela preparou nesse clipe. Então, sem muita enrolação, não esquece, ó, de deixar o seu like, se inscreve no canal, se você não estiver inscrito. E sem muita enrolação, vamos lá ver o que a Claudinha preparou em Samba Lento. Vamos lá! Ó, de leite de Joey Montana. Que linda! Gente, como ela está linda! Ela está pesando uma gaiola. Toda simples, né, gente? Ok, Claudia. Ela é de chinelo, né, ó. Gente! Ela é um pássaro que está preso dentro de uma gaiola. Vamos lá, vamos entender esse clipe. Ok, Claudinha. Eita, gente, ela está muito linda. Joey, não conheço. Ok, Claudinha, mostra no poder. Certo. Gente, eu quero entender esse conceito aí da gaiola. Sei que ela está presa. Igual um pássaro. Ok. Olha que linda, gente. Olha como está lindo. Olha o look da gata. Eita, Claudinha. Eita, Claudinha. Eita, Claudinha. Eita, Claudinha. Gente, ela está muito diferente nesse clipe, eu achei. Olha a tiara da gata. As penas lá, ó, acima dela. Mais forte do que nunca. Minha visão. Ela estava presa dentro de uma gaiola. Ela estava se renovando dentro daquela gaiola. Ela, no final do clipe, que ela sai no carro. Gente, na minha visão, viu? No final do clipe, quando ela sai do carro, ela se torna uma nova pessoa. É isso que eu entendi um pouco no clipe. Os looks da Claudinha estavam muito lindos. Bem conceitos. Nossa, o clipe está muito show. Essa, eu não sei se é maquiagem ou é alguma coisa, assim, que ela colocou aqui entre o olho, né? Mas ficou muito linda. Ela parece um pássaro dentro da gaiola. E ficou muito legal esse conceito, essa história aí do clipe. E foi o que deu pra mim entender, foi isso. Que ela se renovou dentro da gaiola e ela saiu uma nova pessoa. É isso que eu entendi, gente. Se você gostou do meu vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se inscreve no canal, se você não estiver inscrito. Até o próximo vídeo. Tchau!